Vamos embora, cola comigo, Jorge, pode trocar a trilha aí, porque agora eu vou falar de um caso que aconteceu no Parque 8 do Jardim Gá. Moradores de lá encontraram uma mulher morta. Ela estava jogada numa estrada de terra. E aí a polícia investiga o caso, que a gente vai mostrar agora com a colaboração dele, Rafael Kozlovski, do Radar Lusiana. Roda. Corpo do sexo feminino é localizado no Parque 8, no Jardim Gá, na estrada que dá acesso ao Novo Gama, bem na ponte. Essa moça ainda não foi identificada. Segundo a polícia militar, a suspeita é que esse corpo tenha sido desovado na madrugada desta quarta-feira. Devido ao corpo estar limpo e aqui será uma região de muita terra, de muita lama devido às chuvas. Não há sinais de agressões aparentes. Temos que aguardar agora a perícia da polícia civil para poder fazer aí todo esse laudo. E também estamos aguardando o Rabecão para fazer a remoção deste corpo. Infelizmente, registramos mais um corpo localizado uma semana muito violenta aqui na região de Lusiânia. Eu sou Rafael Kozlovski e falo direto para o programa DF Alerta.